Pai Celestial, que maravilha Pai saber que a fé nunca será decepcionada, tudo que crer é possível e quando sabemos que a fé não é algo produzido por nós, mas vem gratuitamente do Senhor, isso nos anima Pai, porque se fôssemos nós produzir fé, não seríamos capazes Pai, mas a Bíblia diz que a fé é um dom gratuito de Deus, por isso pedimos Pai, cada dia nos dê mais fé, mais fé para crer nas promessas do Senhor, para crer na Tua Palavra, para crer, ó Deus, no grande projeto que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, e que a razão que faz parte, ó Deus, do outro lado que combate contra a fé, nunca tenha espaço em nossas vidas, Pai, porque a fé, ela olha acima da razão, a fé, ela toma aquilo que não é como já se fosse, Pai. Obrigado Senhor, e que nesta manhã o Senhor possa vir e abençoar a Tua Palavra, de maneira que nós saia daqui renovados, porque é para isso que nós viemos até a Sua casa, Pai. No nome de Jesus também, eu sei que a Palavra tem poder de cura, de libertação, que enquanto a Palavra estiver sendo ministrada, o Senhor possa tirar o mal que está atingindo alguém, seja dor, seja sentimentos estranhos, angústia, e que assim, Pai, ao terminar esse culto, essas nuvens escuras se desvaneçam. No nome de Jesus, amém, Senhor. Bom dia, irmãos. O frio não espantou vocês, né? Amém? Graças a Deus, né? Vamos aproveitar que estamos de pé e ler as Escrituras em 1º Livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, versículo 15. Até o versículo 17. E a todos que estão acompanhando pela internet, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que vocês também possam, junto conosco, ser abençoados em mais este culto. Amém? 1º Livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Quem não encontrou, pode ler no telão. Versículo 15 ao 17. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que palavra bonita, né? E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, unja a palavra e abençoe nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar, irmãos. Eu desejei falar sobre esse tema, estava orando, pedindo a Deus, e é um tema bem simples, é um tema bem conhecido já da igreja, mas a gente sabe que também a igreja é como uma família, a família tem filhos adultos, mas tem filhos bebês, recém-nascidos, e na igreja tem pessoas já mais maduras na fé, outros que estão começando, então sempre é bom a gente relembrar daquilo que nós, porque repetir aquilo que nós conhecemos faz parte da pregação do Evangelho. Porque Paulo disse, eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas, porque isso mantém vivificado em nós, não deixa a gente, porque o tempo ele, às vezes, se a gente não cuida, ele faz apagar o brilho daquilo que Deus tem nos dado. Então, é bom repetir para aqueles que já sabem, para reviver aquilo na alma, e para aqueles que estão começando, então é um aprendizado. eu quero falar sobre o processo da vinda de Cristo, o processo da vinda, por que o processo? Porque tudo que você vai fazer existe um processo, às vezes a gente olha o trabalho em si executado, você olha, por exemplo, a casa construída, mas para que aquela casa se tornasse construída, houve um processo, houve a produção dos materiais, houve o movimento da pessoa que quis produzir a casa em buscar o financiamento, ou fazer a sua poupança, tudo isso, ele estava fazendo poupança, estava guardando dinheiro, já era o processo da construção, mas a casa ainda não havia aparecido. De repente, então, ele busca o terreno, vai apleinar o terreno, até que, por fim, a casa está ali, pronta. Mas para chegar àquela casa, houve um processo que chegou, levou até aquilo. E a vinda de Cristo, nós esperamos ela, e ela vai acontecer, e a Bíblia diz que Cristo virá como um ladrão no momento em que ninguém sabe. Mas este virá como um ladrão é o momento da sua chegada. Mas para que esse momento aconteça, há um processo se desenrolando. E Deus deixou isso nas Escrituras. O mundo denominacional não tem noção disso, mas Deus, através de um profeta, nos esclareceu. Porque o profeta não trouxe nada de si mesmo, ele somente tomou aquilo que estava obscuro nas Escrituras, e que nós não entendíamos, e com uma visão de águia, uma visão que vem mais longe, ele conseguiu abrir, tirar o véu, para que nós pudéssemos vir. Então, nós estamos esperando a vinda de Cristo. E no exemplo que eu dei, é a casa pronta, construída, tudo executado, tudo terminado. Mas para que isso aconteça, há um processo que vem se desenrolando e que o mundo não está percebendo. Então, quando nós falamos Jesus virá, na verdade, nós podemos dizer Jesus já está vindo. Mas se Ele já está vindo, então Ele saiu do trono dEle. Calma. Nós não podemos ter a mente pequena. Nós temos que ter uma mente maior. Porque Deus, Ele é grande em seu projeto. Se eu pedisse por irmão Clenoir, pastor Clenoir que está ali, e dissesse, você poderia trazer sua Bíblia aqui para mim? Para Ele trazer a Bíblia dEle até aqui, Ele teria que se levantar da poltrona, caminhar até aqui. Ele não poderia ficar me assistindo de lá, ao mesmo tempo que trouxesse a Bíblia aqui. Porque Ele é limitado. Eu sou limitado, você também. Mas Deus, Ele não precisa parar de fazer o que Ele está fazendo para fazer outra coisa. porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E Ele está ouvindo a oração. Quando você está orando para Ele, orando, você não pense que Ele está assim, ouvindo o pastor Getúlio, ouvindo a irmã Onísio, ouvindo o pastor Clenoir, e é naquela preocupação. O que Ele disse? Ele disse, não, Ele está te ouvindo como se fosse a única pessoa no mundo que estava falando com Ele. Mas, ao mesmo tempo, tem milhares de pessoas falando com Ele. E Ele está ouvindo como se fosse o único que estava falando com Ele. Porque Ele pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Ele é onipotente. Vocês entendem? Nesse tempo, eu estava viajando com a minha esposa, o irmão Reinaldo, e nós estávamos indo lá para o pastor... Esqueci agora. Mas tudo bem, nós estávamos viajando, nós não sabíamos o endereço, colocamos no GPS. E viajando, o GPS nos conduzindo por toda a viagem. De repente, aquela voz mecânica, mecânica que diz? Sei lá, eletrônica, né? Tal trevo, tantos metros à frente, pega a direita. Se mantém à esquerda. E eu disse para ela, esse GPS aqui exemplifica Deus. Porque o GPS está me conduzindo a mim, unicamente a mim. Nesse momento. Mas ao mesmo momento que Ele está cuidando da minha viagem, Ele está cuidando da viagem de milhares de pessoas ao mesmo tempo, e para cada um, Ele está tratando como se fosse a única pessoa. O GPS não precisa interromper e dizer assim, Seu Daniel, calma o momento que eu preciso passar informação para o outro motorista. Eu disse, assim é Deus. Ele, ao mesmo tempo que Ele está conduzindo alguém, como se fosse o único que Ele estava conduzindo, Ele está conduzindo milhares, milhões de pessoas. Então, Deus, Ele é grande. Mas às vezes as pessoas têm a mente pequena e querem colocar Deus dentro de uma caixinha. Por isso que, quando eu disse que a vinda de Cristo já começou, para alguns, então, Ele já saiu do trono da propiciação, porque se Ele está vindo, então Ele já se levantou. Ou seja, parece que Ele não pode continuar como intercessor enquanto Ele abre os selos. Mas nós devemos ver que a Bíblia diz que Jesus, Ele se manifesta no nome de três filhos. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Só três. Porque se você colocar outra manifestação, você quebra a matemática de Deus. Ele é perfeito em três. Como filho do homem, era Deus em Cristo no espírito de profeta. Era Jesus profeta na terra. Então, sempre quando se refere, filho do homem está se referindo ao ministério profético. E Ele estava na terra como profeta. Então, essa primeira vinda dEle já se cumpriu. A vinda dEle como filho do homem. Depois que Ele morre pelos nossos pecados, ressuscita e sobe, Ele desce no Pentecoste, Ele se manifesta na sua segunda, segundo nome de filho, que é o filho de Deus. O que é Jesus, a manifestação de Jesus como filho de Deus? é como intercessor, sumo sacerdote, que foi, depois da sua ressurreição, e Ele, por todos esses sete eras, Ele tem tratado com a igreja como filho de Deus, o sumo sacerdote, o intercessor. Ele no trono de propiciação, fazendo propiciação pelos nossos pecados. pecados. Os irmãos estão entendendo? A terceira manifestação dEle é como filho de Davi. Quando será isso? Quando Ele vem para o milênio, implantar o seu reino milenar. como filho de Davi no trono, reinando sobre a terra por mil anos, quando Ele vem, aquela pedra cortada sem mãos, e bate no pé da estátua, esmiúça os reinos da terra, e implanta um reino justo sobre a terra, por mil anos. Então, é só essas três manifestações dEle. Não tem mais outras manifestações. Mas aí alguém diz assim, mas espera aí, pastor Daniel, mas em 1963, Ele se manifestou como filho do homem, revelando os selos. Então, temos aí uma quarta manifestação. Irmãos, em 1963, lembre-se, a Bíblia, o profeta diz, no entremeio entre o Filho de Deus e Filho de Davi, quem já leu isso na mensagem? No entremeio, ou seja, entre um e o outro, no entremeio, entre Filho de Deus e Filho de Davi, Ele se manifesta como Filho do homem. Mas esse Ele se manifesta como Filho do homem não significa que Ele deixa de ser Filho de Deus, intercessor, para se manifestar como Filho do homem, profeta, revelando os mistérios da irmã Brana. Porque daí quebraria a matemática. Daí seria quatro manifestações. Filho do homem, Filho de Deus, depois Filho do homem novamente, depois Filho de Davi. Quebraria a matemática. e o profeta diz, Ele vem só em três nomes. São três vindas. Pronto, acabou. Mas então, o que aconteceu? No final, entre o Ministério do Filho de Deus, quantos entenderam aqui? Estão entendendo? Ministério do Filho de Deus é o quê? O Ministério de Cristo, intercessor. Durante o quê? As sete eras da igreja. Ele, no trono de propiciação, fazendo intercessão pelos nossos pecados. Estão entendendo? Depois desse ministério, ele vem no seu terceiro ministério, que é do filho de Davi, que é rei sobre a terra. Mas o profeta diz que nesse entremeio, ou seja, um pouco antes dele vir como filho de Davi, ele se manifesta outra vez como filho do homem. Mas esse se manifesta outra vez não significa mudança de ministério, mas é um aditivo. Ele continua como filho de Deus, como intercessor, mas ele traz um aditivo sobre esse ministério. Por quê? Porque ele precisava revelar os mistérios ao seu profeta. E ele não poderia revelar os mistérios ao seu profeta fora da manifestação do filho do homem como profeta. Vocês entenderam? Mas é como eu disse, o pastor Clannoy, para trazer a Bíblia para mim aqui, ele tem que se levantar e deixar de estar assentado sobre o seu banco para vir até mim. mas Cristo para se manifestar ao profeta e revelar os mistérios, ele não precisou se levantar do trono de propiciação, deixar de ser filho de Deus para vir revelar os mistérios. Ele pode fazer duas, três, milhares, milhões de coisas ao mesmo tempo. Por quê? Está repleto nas mensagens do seu profeta, dizendo que quando ele se levantar do trono de propiciação, o trono se tornará em relâmpagos e raios de juízo. E o juízo não caiu sobre a terra ainda. Então, ele não se levantou do trono de propiciação. Ele continua como filho de Deus, o intercessor. Porque se ele não continuasse como filho de Deus, o intercessor, então nossas orações não seriam mais respondidas. Será que eu estou claro? Então, essa manifestação dele como filho do homem para revelar os mistérios ao profeta foi um aditivo na dispensação do filho de Deus. E ele pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí vocês já ouviram por aí. Ah, ele já levantou do trono. Ele já veio. Porque se ele revelou os mistérios, então ele teve que vir para revelar. O profeta diz, são duas coisas diferentes, aparição e vinda. Mas adianta para quem quer discutir, não adianta. Ele diz, ele tem aparecido entre nós, mas ele virá. Isso é o profeta que disse. Então, ele apareceu. Assim como ele apareceu no Pentecoste, mas no Pentecoste foi uma vinda? Não. Foi uma aparição, uma vinda espiritual. Em 63, foi uma vinda? Foi. Uma vinda espiritual manifestando-se ao profeta e revelando os mistérios. Mas as três vindas, elas são físicas, o profeta diz. Então, Jesus ainda não veio. Ele se manifestou em 1963, revelando os mistérios ao profeta. Agora, quando eu digo que a vinda dele já iniciou, aí sim. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, onde nós lemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com Alarido. A vinda dele, o processo da vinda dele tem três etapas. Quais são as três etapas? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é uma mensagem, é um Alarido, é um anúncio. Então, quando Deus, através do seu profeta, começou a propagar a mensagem da voz do sétimo anjo, ali iniciou a vinda de Cristo. O processo da vinda de Cristo. Porque a vinda dele inicia com uma preparação, um chamamento da noiva para a palavra. Mas eu pergunto, precisou ele sair do trono para iniciar a sua vinda? Não. Ele se mantém no trono porque o profeta é muito claro em dizer em muitas mensagens que quando ele sai do trono de propiciação, quando ele sai do ministério do Filho de Deus, o juízo vem. O trono se torna fumaça, relâmpagos de raios de juízo. E nós não vimos isso acontecer ainda. E nem vamos ver porque a noiva não estará aqui quando isso acontecer. Então, o alarido é o primeiro movimento da vinda de Cristo. E esse alarido, ele se estende desde o início da mensagem do profeta e o profeta sobe. Depois, no caso, seu espírito, sua alma, porque seu corpo está na sepultura, ele morreu, está na glória, mas o alarido não parou ali porque o alarido continua através da noiva. Porque se você ler Apocalipse 10, você vai ver, assim, pega o livrinho que é a mensagem revelada. E quando João pega a voz diz coma e ele come. E daí, por último, diz, agora importa que profetizes a todos os povos, nações e línguas. Profetizar é pregar. Então, você pegou o livrinho aberto e a palavra diz agora importa que você profetize, que você pregue o que você tem comido. Então, o alarido, ele continua através de mim e de você. a próxima coisa que tem que acontecer no processo da vinda de Cristo é a voz de arcanjo, que é a voz que chama os mortos da sepultura. É a mesma voz que chamou Lázaro. Sai para fora. E depois da voz de arcanjo, a última etapa é a trombeta de Deus. Agora, entre a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, são dois acontecimentos simultâneos. A voz de arcanjo chama os mortos e Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos numa birpis cardiólicos, seremos transformados e subiremos. mas nós sobe quando? Quando a trombeta de Deus toca, nos chamando para subir. Mas isso é muito próximo do outro. A voz de arcanjo chama os mortos, nós, os vivos, somos transformados e já em seguida a voz de arcanjo soa e nós subimos para o arrebatamento. Então, o processo da vinda de Cristo, irmãos, ele se estende nessas três etapas. Então, eu pergunto a vocês, podemos dizer com toda convicção que a vinda de Cristo já iniciou? Podes crer. Já iniciou. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Iniciou com a mensagem. Falta ainda duas coisas para acontecer para concluir a sua vinda, que é voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas, nesse processo da vinda dele, ele continua ainda como filho de Deus. Por quê? Porque ainda nossas orações continuam sendo ouvidas. Ainda minha intercessão continua sendo recebida por ele. Ainda há misericórdia no trono da graça. Porque se não houvesse misericórdia, irmãos, agora, nas Olimpíadas, quando não cheguei a ver isso, porque nem tive coragem, alguém quis me mostrar, eu não quis nem ver. Nas aberturas das Olimpíadas ali na França, eles fizeram, eu acho que num painel enorme, algo assim, a pintura do quadro da ceia, mas nas cores LGBT, eu acho que é isso, né? Os atores gays, como se fossem os discípulos gays e Jesus ali. Se ainda não houvesse misericórdia no trono da graça, Deus explodiria aquilo ali. Eles fazem coisas absurdas e passam parecem impune, porque a misericórdia ainda fala. Lembra do irmão Brana lá no bar e aquela mulher toda mal vestida e com dois homens na mesa e o profeta ficou com raiva daquilo e disse, será que a minha pequena filha vai ter que crescer vendo uma imundícia dessa? Ó Deus, por que o senhor não varra uma imundícia dessa da terra? Aí Deus disse, vem aqui atrás da porta quero falar contigo. O irmão Brana foi, Deus deu uma visão para ele e Deus mostrou ele cometendo coisas erradas e aquela quando ele cometia algo errado subia como uma mancha e ia até Deus e a ira de Deus vinha para fulminar ele mas havia uma proteção que era o sangue de Cristo e a ira de Deus batia contra o sangue e Cristo se recontorcia em dor e dizia pai perdoa ele não sabe o que faz aí o irmão Brana sai da visão e Deus disse você ainda condena aquela mulher ou seja você está vivo não é porque você é bom é porque a minha misericórdia fala para em teu favor e mesmo ela naquela condição em outras palavras a minha misericórdia mantém ela viva porque enquanto se vive se tem a misericórdia que protege mas o dia que ele se levantar do trono de propiciação irmãos não haverá mais aquela barreira de sangue que protege da ira de Deus o profeta diz ele se levantará do trono e o trono se tornará em fumaça relâmpagos e trovões e raios melhor dizendo juízo mas aí quem quer mudar o programa de Deus e contrariar o que o próprio profeta diz porque o profeta é muito claro em dizer que quando se levanta do trono o juízo cai sobre a terra e a misericórdia acaba quem quer mudar vai adaptando mas daí pastor Getúlio para adaptar para dizer que ele não está mais no trono porque ele já veio e ele já saiu do trono aí você diz bem mas como é que ainda os pecadores são protegidos daí eles têm que inventar uma doutrina católica para a mensagem qual doutrina católica Maria intercessora ave maria fazeio como é que é rogai por nós pecadores mas como que eu posso dizer que essas mal interpretação fazem da mensagem ou da mensagem não de alguns que dizem da mensagem ter uma doutrina igual a igreja católica porque aí quando você fala se ele saiu da propiciação onde está a misericórdia está na noiva nós somos a misericórdia aí o mundo tem que dizer ave mensagem fazer intercessão por nós irmãos nós como diz o pastor febrônio não somos proprietários da misericórdia nós somos beneficiários dela agora que a misericórdia sempre esteve em nós sim se nós temos Cristo nós temos misericórdia também mas não na totalidade como que dizendo que agora a misericórdia é só a noiva a bíblia aí você vê que são interpretações que contradizem a bíblia porque a bíblia diz há um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem como que agora a noiva é mediadora mas eu digo irmãos é porque as vezes as pessoas tem a mente pensam ser muito sábios quando a mente é tão pequena que não consegue ver que Jesus pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo sem deixar de fazer o que ele está fazendo e é só você ir no busca tem os programas de busca para buscar as frases do profeta e você pesquisa ali três vindas você vai ver inúmeras mensagens ele dizendo que ele vem em nome de três filhos e são três vindas físicas pesquise quatro vindas se não acha nunca então irmãos Deus a vinda de Cristo já iniciou ele o processo da sua vinda já se deu início o alarido é o início da sua vinda estamos muito prestes irmãos a voz de arcanjo agora a voz de arcanjo a trombeta de Deus será algo muito instantâneo aonde não dará tempo mais de fazer mais nada o alarido é um período de tempo de graça de misericórdia de Deus clamando Deus falando Deus chamando o povo por muitos anos o alarido tem estado chamando chamando mas quando chegar o momento da voz de arcanjo de trombeta de Deus não haverá mais tempo para nada porque os mortos ressuscitam e Paulo diz e nós os vivos não abrir e piscar de olhos sermos transformados há quem diga que os mortos ressuscitam e ficam por 40 dias andando por aí sendo visto se for assim quebrou o segredo da vinda de Cristo e a Bíblia diz que a vinda de Cristo é um segredo o momento do rapto é um segredo mas se os mortos ressuscitar e eu ver meu pai por aí e você ver teus queridos por aí então acabou o segredo da vinda de Cristo você já sabe olha dentro de alguns dias nós vamos embora vai ter tanto pai correndo atrás de filho desviado dizendo filho venha se conserte porque menos de entre 30 e 40 dias o rapto vai acontecer porque eu já vi fulano já vi ciclano já vi pastor antoninho já vi mais não sei quem ah mas o irmão Brana diz que nós veremos e isso produzirá em nós fé de arrebatamento aonde você viu o irmão Brana dizer isso eu te mostro o que ele disse ele diz assim pode que eu esteja andando e de repente eu vejo o irmão Dark creio que é Dark né se caso acontecer isso eu saberei que em não mais do que um instante eu serei transformado e subirei porque se a voz de arcanjo que chama os mortos é antes da trombeta de Deus pode sim que no relance eu veja alguém ressuscitado mas o irmão Brana diz se eu estiver andando e eu ver o irmão fulano ele cita o nome eu saberei que em não mais do que um instante eu serei transformado ele não diz eu vou correr e vou chamar meu parente meu amigo dizer olha eu vi o irmão fulano ressuscitado volta acerta tua vida porque Jesus já vai daqui trinta quarenta dias nos levar aí ele diz não mas o irmão Brana disse que os mortos ficarão na terra ressuscitados por trinta quarenta dias irmãos lembra escuta aqui lembra daquela parte que Pedro era um metido mas era um bom metido porque a pergunta dele nos ajuda Jesus chamou Pedro para um lado e começou a contar para Pedro como seria a vida de Pedro e a morte de Pedro e Pedro em vez de ficar sossegado só sobre saber sobre ele só já queria saber sobre João lembram disso Jesus contando para Pedro como que ele ia ser no final ele ia ser preso e tudo e foi falando da vida dele como seria daí depois que Jesus termina de falar sobre como seria a vida de Pedro Pedro disse e desse como será de João Jesus dá uma nos dedos de Pedro assim bem e diz assim e se eu quiser que ele viva até que eu venho o que te importa e aí a sequência da escritura diz o que e surgiu um dito entre os discípulos de que Pedro não morreria antes João de que João não morreria antes da vinda de Cristo quantos lembram disso e surgiu um dito que João não morreria antes da vinda de Cristo mas aonde que Jesus disse que João não ia morrer Jesus só disse se eu quiser que ele viva até que eu venha o que te importa eu estou falando oi estou falando sobre você Pedro sobre ele o que tem a ver com a vida dele se eu quiser que ele viva até que eu venha o que te importa ele não disse que João ia viver até a vinda dele ele disse se eu quiser o que te importa não se meta na vida do outro era isso que em outras palavras resumindo mas mas a bíblia diz e surgiu um dito que João não morreria aí hoje você vê aí um dito entre o povo da mensagem que diz que os mortos ficarão trinta entre trinta e quarenta não menos que trinta e não mais de quarenta dias andando sobre a terra e pregam e diz e o irmão Brana diz e o irmão Brana diz e quantas vezes foi indagado cadê a mensagem que o irmão Brana diz nunca ninguém mostrou nunca passou Getúlio é um dito mas esse dito porque é uma mentira irmãos você fala uma vez ela fala duas vezes fala três vezes fala quatro vezes ela se torna uma verdade a única frase do irmão Brana parecida com essa que por certo foi a onde alguém pegou e inverteu ela e começou a dizer e aquilo foi sendo repetido repetido até que se tornou uma uma doutrina entre o povo da mensagem a única que existe irmãos que eu já vi até hoje é onde ele diz assim o que tem para acontecer pode acontecer entre 30 e 40 dias e a vinda de Cristo entendeu outras palavras o que o que precisa acontecer para vinda dele pode acontecer entre 30 e 40 dias só isso que ele disse mas isso tem alguma coisa a ver com mortos ficarem aqui entre 30 e 40 dias não não irmão 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 só quis dizer assim a vinda dele está tão perto que o que precisa acontecer para a vinda dele pode acontecer entre 30 e 40 dias e o rápido acontecer ele poderia citar pode acontecer entre um mês e dois meses mas ele usou 30 e 40 dias como uma força de expressão por isso irmãos nós temos que ficar o profeta ele nos instruiu diz fique com aquilo que está nas fitas diga só o que está nas fitas há muita coisa irmão por aí que as pessoas ensinam que o profeta nunca disse mas tem pessoas que comem pela mão dos outros ah porque o doutor o mestre fulano de tal falou importa o pastor Getúlio uma vez falou na igreja não existe homens grandes existe homens compridos mas homem tudo é igual ah mas foi o fulano que disse tá mas eu quero saber da onde ele tirou aquilo da interpretação porque também o mundo diz aí que o batismo é no título pai filho espírito santo mas da onde eles tiraram isso de uma interpretação errada por isso irmãos nós devemos ficar descansados no que está escrito e o profeta pregou a mensagem com o título Deus é seu próprio intérprete Deus não precisa de mim para interpretar ele você sabe que tem diferença entre interpretar e traduzir duas coisas muito diferentes traduzir é dizer aquilo que o outro disse interpretar é ouvir o que o outro disse dizer ele quis dizer tal coisa então nós podemos traduzir e temos que traduzir porque o irmão Brana falou em inglês traduzir para o português o que ele falou mas interpretar o que ele falou não porque se precisasse irmãos de alguém para interpretar o que o profeta falou então ele não fez o trabalho completo porque ele veio para restaurar todas as coisas e revelar os mistérios e revelar a tirar o véu ou será que ele tirou só uma parte do véu e deixou outra parte para outros fazer não o Brana não veio para complicar mais ele veio para descomplicar e o que nós precisamos fazer é tomar o que está na mensagem e ficar com aquilo que está ali eu já tive oportunidade para ser clenuir alguém chegar não mas o irmão Brana disse aonde ele disse está aqui aí você pega se você lê aquela frase isolada aparece que disse eu só pego aprendiz com o pastor Febroni volto uns parágrafos antes e desço lendo e passo pelo parágrafo que ele falou e leio um pouco mais aí você pega o contexto vê que não é aquilo que estão querendo dizer que ele disse pega o contexto completo lembra daquele irmão que estava muito sofrido depressivo daí aquela eu já aconteceu quem sabe com você mas isso não é uma prática é quando vem uma inspiração já me veio inspiração de ouvir aquela voz abra a bíblia eu estava precisando de uma resposta e abrir a bíblia e saber que Deus queria que eu lesse aquilo como resposta mas não é uma coisa que você vai fazer sempre toda vez que eu preciso de uma resposta de Deus eu vou abrir a bíblia não irmãos às vezes acontece Deus de inspirar a fazer isso mas conta-se de um irmão que estava muito depressivo e aí ele estava e senhor fala comigo abriu a bíblia quando ele botou o olho e Judas foi e enforcou-se aí ele oh senhor senhor quer que eu faça isso meu Deus confirma para mim senhor fechou a bíblia abriu noto a escritura vai faço mesmo e agora vou lá me enforcar pegar pontos isolados não nós temos que pegar todo o contexto vai faço mesmo vamos ver quem lembra da escritura vai faço mesmo mas São João 13 fala mais alto e isso assim como eu fiz façais vós também faço o mesmo mas é fazer o mesmo que Jesus fez não o que Judas fez mas é isso irmãos que Deus nos ajude Deus conhece o meu coração e eu não falarei isso para endereçado a ninguém mas é o que veio no meu coração e eu acordei madrugada acordava dormia acordava com aquele hino então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se põe no ocidente assim se verá assim será a vinda do filho do homem e aí eu passei a noite inteira acordando quando acordava cantando isso na minha mente e eu pensei Deus quer que eu fale sobre a vinda dele e logo me veio sobre o processo da sua vinda mas como que será como o relâmpago sai do oriente e já aparece no ociente aquilo será muito rápido agora o processo da vinda dele é extenso já vem há muitos anos o processo da sua vinda mas ele continua no trono e não não é porque ele já iniciou o processo da vinda dele que ele tem que parar de fazer eu me lembro uma vez quando quando Temer era a vida da Dilma eu estava andando na cidade aqui de repente parou o professor você sabe disso do trabalho na polícia como é que faz as coisas sei que parou o trânsito instantaneamente parou não ia para frente para trás para nenhum lado aí eu olhei assim eu estava numa rua uma avenida e eu olhei na transversal que vai no Lang Hotel e eu vi um movimento ali na frente do Lang Hotel e não tinha como o carro ir para frente tempo atrás eu desci do carro para ver o que estava acontecendo aí quando eu saia assim alguém falou é o Temer estava os carros pretos tudo acompanhando ele e aquele parar nas ruas era toda uma ação da polícia que vinha todo o trajeto onde o presidente ia passando o vice-presidente ia parando tudo aí aquilo me veio na hora como estalo assim e eu pensei na vinda de Cristo eu pensei todo esse procedimento da polícia quais as ruas vai ser trancada quais as ruas o trânsito vai parar por qual rua vai passar o comboio do presidente enquanto Temer estava lá no escritório dele despachando documentos tudo isso já estava acontecendo quem sabe há um mês ou dois antes vocês me entenderam já estava a inteligência trabalhando nisso por quais ruas iam passar quais ruas iam trancar já estava pessoas que trabalham nessa área já andando aqui cuidando de tudo isso mas o presidente continuava lá na sua sala trabalhando mas a vinda dele pra cá já tinha começado vocês me entenderam? ele continuava lá recebendo visitas assinando projetos mas a vinda dele já tinha começado já estava a inteligência toda trabalhando como seria todo o trajeto dele do aeroporto pra cá quais ruas fechar isso acontece bem antes um mês antes ou até mais e aquilo na hora me veio e assim é a vinda de Cristo Cristo continua no seu trono continua desempenhando o seu papel do filho de Deus mas o processo da sua vinda já vem acontecendo há muito tempo só que vai chegar só que chegou o momento do Temer realmente chegar ali aonde estava programado pra ele chegar mas antes de chegar esse momento houve um processo e durante esse processo ele continuou lá fazendo o trabalho dele como de costume entende vocês? então quando o alarido iniciou iniciou o processo da vinda de Cristo num sentido a vinda dele já iniciou porque ele virá com o alarido voz de arcanjo e trombeta de Deus mas vai chegar o momento exato que aí sim é a vinda física aí ele se levanta do trono e vem para requerer os seus e está muito perto irmãos está muito perto porque a última profecia que falta se cumprir antes da sua vinda é a explosão da América e você vê o urso que é a russa encurralado de um jeito e cada e cada vez aquele Putin mais endemoniado mais irado e ele sabe que ontem eu estava vendo um comentarista falando que o projeto de Putin que em três dias era conquistar a capital da Ucrânia como é que é Kiev já vai passou de dois anos já eu acho e em vez dele conquistar Kiev agora a Ucrânia está conquistando terras quem já viu isso a Ucrânia já invadiu partes da Rússia e invadiu com sucesso inclusive sem resistência em muitos lugares prendendo os guardas e a coisa e você pensa que o Putin só olha assim diz esses ucranianos são bravos mesmo não o Putin diz assim esses Estados Unidos é uma praga porque quem dá as bombas quem dá as armas quem dá a inteligência é toda os Estados Unidos como é que é o centro pentágono cada movimento da Rússia ali o pentágono está direcionando a Ucrânia e o o urso vai ficando irado vai estar ficando encurralado e daqui a pouco irmãos haverá aquela aquela grande explosão o profeta dizia eu ouvi uma grande explosão e eu virei para trás e eu vi a América em fumaças e crateras e eu creio que daí irmãos não terá muito tempo para nós aqui mais quem sabe isso acontecerá quase que simultaneamente por isso vamos viver preparados porque a gente pode dormir irmãos e acordar com a notícia a notícia que o Putin apertou o botão vermelho e as bombas caíram sobre a América e essa é a última visão das sete porque foram sete vocês sabem sete visões que sucederiam antes da vinda de Cristo nenhuma delas falhou só está faltando essa então vamos viver preparados amém